Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, porque aqui graças a Deus as coisas estão começando a caminhar novamente, está começando a fluir novamente. Hoje pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês como que está a BM pessoal, depois que bateram nela, empurraram ela no muro e tal, houve umas avarias e eu levei ela já na oficina para estar fazendo a peritagem, que é a perícia, e ontem o perito foi lá, avaliou ela, parece que deu perda nela, deu perda total nela. E agora vamos estar aguardando para ver o que eles vão estar falando. E vamos ver o que nós vamos estar fazendo, qual vai ser a decisão da seguradora. E eu vou mostrar um pouco para vocês, vou aproveitar que ela voltou ontem da oficina, acabei de trazer ela, fui lá na oficina agora, peguei ela ontem, que é assim, a oficina que é responsável da peritagem fica a 1km aqui da minha morada. E o conhecido nosso aqui que tem uma oficina mecânica, que me indicou, que levou ela e depois buscou, e aí hoje de manhã ele me falou, olha o carro já está aqui, você já pode vir buscar. E aí eu busquei e trouxe ela aqui para a frente da minha morada novamente. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês onde ela está. Olha ali ó, olha ela parada ali na frente, está vendo? Já dá para vocês terem uma noção mais ou menos ali da frente dela como que está. Mas eu vou descer lá agora e vou mostrar para vocês certinho, tá bem pessoal? Então pessoal, vamos chegando aqui próximo, aqui o carro. Olha só, esse lado aqui ó, opa, estava no zoom, deixa eu voltar aqui para ficar melhor a imagem né? Olha aí pessoal, como que está aqui o carro. Olha aqui ó, como que ficou a batida aí ó. Está vendo ó, aqui eu perdi o para-choque, o farol, o capu e o para-lama, que aqui se fala guarda-lamas. Deixa eu abrir aqui o carro para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, agora aqui com o capu aberto. Olha aí ó, dentro do carro não afetou nada. Com a pancada, com a pancada lógico, estourou aqui o protetor da hélice do radiador né? Quebrou, vou ter que estar vendo isso aí. Olha aí o farol aqui, quebrou a ótica né? Olha para ver que ele está todo solto aqui. A seta, não chegou a desalinhar o carro. Olha aí, quebrou aqui ó, a proteção aqui está solta. Vamos ver como que vai ser a tratativa né? O que que eles vão me ofertar. Se eles vão recolher o carro ou não, se vai mandar arrumar o carro ou não. Olha aí pessoal, como que está o motor dela. Motor sequinho, funciona tudo certinho, o motor está redondinho pessoal. É uma judiação né? Mas pelo que o mecânico falou, o perito já condenou o carro. Então agora vamos ver o que que eles vão fazer. Olha aqui ó, o capu foi só essa ponta aqui né? Mas cortou. Estourou aqui os amortecedores, por isso que ele está com aquele suporte lá ó. Porque desalinhou aqui. Está vendo ó? Na traseira do carro, não teve nenhuma avaria. Tanto é que está aqui ó, dá para vocês verem. Por que que acontece? A pessoa, ela não chegou a bater forte, ela somente empurrou o meu carro. Olha o para-choque aqui está solto. Ela empurrou o carro, que o meu carro, como estava parado em cima de areia, pedra, essas coisas. O meu carro escorregou e desengatou e foi numa parede, num muro de pedra. A sorte que o meu carro estava engatado e esterçado a roda, porque senão ele teria descido em linha reta e teria batido numa morada, numa casa. Então pessoal, vocês viram como que ficou o carro? Agora eu vou ter que aguardar, né? Como o perito. Era para o perito ter vindo na segunda-feira, não sei por qual motivo não compareceu na segunda-feira. Aí eu entrei em contato ontem com a seguradora. Aí que entraram em contato com o perito, né? Era para ter vindo na segunda, não veio na segunda, não veio na terça e ontem quarta-feira eu entrei em contato. Aí, deixa eu sentar aqui. E aí o perito veio, fez a peritagem, pelo que o mecânico falou, o perito condenou o carro por ser um carro antigo, né? Já tem um certo tempo. As peças são um pouco mais difíceis de encontrar, principalmente porque a seguradora não trabalha com peça usada, trabalha com peça nova. Então o mecânico falou, olha, ele vai te ofertar alguma coisa, né? Referente aí o conserto do carro. Ou eles vão te indenizar o carro inteiro e recolhe o carro. Ou eles podem fazer a proposta de te ofertar algum valor, né? Referente ao conserto, que aí eu tento arrumar o carro por conta própria e eu fico com o carro. Então vamos aguardar, né? O que que vai ser? A pessoa que empurrou o carro, ela não teve culpa também porque aonde eu paro... Nesse dia, como não tinha vaga aqui na frente do prédio, eu parei o carro numa rua na lateral. Aqui do lado da minha casa. E aonde eu parei o carro, eles estão construindo uma casa. E como choveu nos dias anteriores, acabou esparramando um pouco de aria no chão, né? E como era uma descida meia forte, ela tentou manobrar o carro dela na traseira do meu, né? Próximo ali ao meu. E no que ela freou, o carro dela escorregou e que bateu na traseira do meu e empurrou o meu. O meu acabou descendo. A sorte, galera, é que eu paro o carro. Além de parar com o travão de mão, que é o freio de mão puxado, eu paro o carro engatado e esterçado. Porque se eu deixo ele em linha reta, ele teria descido. Porque no finalzinho da rua ali, uns 10 metros, é uma casa. Ele teria descido e batido na casa. Aí sim teria sido o pior. Mas graças a Deus, ela não se machucou. Foi só danos materiais mesmo, né? Tô tendo um pouco de dor de cabeça? Tô. Por quê, galera? Eu utilizo o carro pra ir trabalhar. Como vocês sabem que eu entro das 8h da manhã e vou até meia-noite, Esses últimos dias eu estou saindo 8h da noite. Por quê? Eu tenho que vir de metro. O trajeto que eu levo 15 minutos de carro ou até menos, eu levo 1h30 de metro. Porque eu tenho que pegar o metro lá no mercado, lá em Leixões. Desço em Trindade. De Trindade eu pego outro metro que vem sentido ao Estádio do Dragão. Desço lá no Jardim do Morro. E aí eu pego um Bolt, que é um Uber, até chegar aqui em minha casa. Então, além de estar perdendo muito tempo, eu estou tendo gastos, né? Eu já conversei até com o pessoal da Seguradora. Eles pediam pra que eu pegasse as faturas desses meus gastos, que eles vão estar reembolsando. Então, assim, tô tendo problemas, dores de cabeça? Tô. Mas, graças a Deus, tá começando a encaminhar, tá começando a se resolver, né? Então, agora eu vou estar aguardando pra ver qual vai ser realmente a decisão da Seguradora, né? Porque quem me falou essas informações foi o mecânico. Mas eu preciso saber as informações diretamente deles. E são eles que vão estar resolvendo esse problema pra mim, né, pessoal? Então, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Peço pra vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho pra receber novas notificações. E compartilhe com os amigos, tá bom, pessoal? Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!